O que aconteceu aqui foi que o que eu acho que sofreu um incêndio, pegou fogo de todas as providências que eu tomar com relação a fazer boletim de ocorrência, acionar seguro, após liberado as perícias a gente começou com o trabalho de desmonte. Estou deixando correto aos restos queimados e agora estamos finalizando isolando água e elétrica, lavamos e vamos deixar em condições para já começar a montagem numa segunda fase. Legenda Adriana Zanotto